Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Lá a gente faz corridas online de vários jogos de corrida. E hoje eu vou trazer para você alguns tópicos que a gente estava discutindo ontem. E o primeiro que a gente já estava desconfiado é que o grande prêmio da Emília România foi cancelado, tá? Não vai ter corrida de Fórmula 1 esse final de semana para quem gosta de Fórmula 1. Mais um final de semana triste aí para quem curte Fórmula 1. Mas pelo menos a gente tem transmissões no YouTube da categoria GT3, GT4 e outras categorias aí. Mas comenta aí, você só acompanha Fórmula 1 ou você acompanha outras categorias do automobilismo? Comenta aí para eu saber. E já que a gente está falando aqui de Fórmula 1, eu queria saber se você vai comprar o Fórmula 1 2023. Esse game vai ser lançado no dia 16 de junho, então está bem próximo. Eu queria saber se você vai comprar. Eu vou ter que comprar porque eu sou fã de Fórmula 1. Eu fiquei muito triste, né? Porque ele está nas mãos da EA, mas pelo menos eles prometeram uma física mais perceptível do que o atual Fórmula 1 2022. Que a física é terrível, até os jogadores e profissionais criticam muito essa física. E eles prometeram uma física nova para a gente. Outra coisa que eu não gostei desse Fórmula 1 2023 que vai chegar para a gente aí, é que ele tem dublagem em alemão, italiano, francês, inglês e menos em português. Parece que a EA não gosta de brasileiro, né? Porque o Grid Legends, agora esse Fórmula 1, Need for Speed Unbound, não tem dublagem em português. Às vezes o cara fala, pô, você está com preguiça? Ler a legenda. Mas não, mano. O jogo de corrida, se você ficar lendo a legenda ali, é horrível. Principalmente para quem quer curtir a gameplay e jogando o game. Eu fiquei muito chateado por conta disso. Principalmente porque eu queria fazer a série desse Fórmula 1 2023. Mas infelizmente ele vai vir apenas legendado em português. Mas eu ainda estou curioso sobre esse Fórmula 1, principalmente por causa da física, que eles prometeram trazer algo novo, mais perceptível para quem joga no controle. Para a gente que gosta de fazer corridas online, vai ser mais interessante. Mas comenta aí, você vai comprar esse novo Fórmula 1? Para quem quer saber, o preço do Fórmula 1 está a partir de R$ 359 na Steam e ele vai até R$ 479. Eu achei um absurdo o preço, principalmente porque esse jogo lança todo ano. Mas é o mesmo caso de quem joga FIFA, né? A gente é refém da EA. Vamos sair um pouco do Fórmula 1 e falar agora de Forza Horizon 5. Que amanhã, a partir das 11h30, a gente vai poder pegar o novo Porsche Mission R. Que é um modelo de corrida desenvolvido pela Porsche, totalmente elétrico, tá? Então é um carro que vai agradar alguns e vai desagradar outros, né? Deixe aí nos comentários se você está empolgado para pegar o novo Porsche Mission R que chegou no Forza para a gente. E para quem quer faturar uma grana aí, você vai poder pegar o Jaguar XKRS 2015. Ou seja, se você tem esse carro aí na sua garagem, você pode correr lá e vender ele agora. Porque amanhã a gente vai poder pegar esse carro, tá? É por isso que eu falo. Às vezes o evento sazonal tem um carro que você não gosta. Mas se esse carro for raro, é muito bom para você faturar uma grana. A respeito do novo Porsche Mission R, eu acredito que esse carro vai ser um bom carro na classe S1. Se a gente coloca um pneu de rally e ele dá aquela nerfada. Se eu não me engano, ele já é um modelo tração nas quatro rodas, então vai ser mais fácil ainda. Mas eu acredito que ele vai ser um carro exclusivo para corrida de circuito. Principalmente porque a Porsche fala que o limite de velocidade dele, se eu não me engano, é 300 km por hora. Mas como a gente sabe, né? Quem joga Forza Horizon todos os dias nas corridas online, direto só cai corrida de circuito. Então vai ser uma excelente opção aí para quem quer um carro de corrida para corrida de circuito. Mais uma opção. O único probleminha é que é o carrinho elétrico, né? E muitos jogadores aí não gostam. A única coisa que eu fico agoniado nesses carrinhos elétricos é que eu fico passando a marcha dele, sendo que ele só tem uma marcha. E depois que a gente terminar o evento sazonal de amanhã, eu acredito que na sexta-feira os desenvolvedores vão divulgar o novo update que vai chegar para a gente na semana que vem. A partir de quinta-feira. Na terça-feira chegam as atualizações de correções e na quinta-feira aparecem os novos carros dos eventos sazonais. Por enquanto não foram divulgados, mas os desenvolvedores trouxeram para a gente algumas pistas que a gente já sabe, né? A gente vai ter um update que é mais focado no modo foto. E pelas pistas que os desenvolvedores publicaram para a gente, para quem é fotógrafo aí vai ser muito bom, porque parece que você vai poder controlar o tempo. Você vai poder girar a roda do carro no posicionamento que você está tirando a foto. Vai ter novas opções de edição de foto. Provavelmente você vai poder tirar o seu personagem e ele ficar do lado de fora do carro e ele vai poder fazer poses. E muitos estão dizendo que você vai poder colocar até seu personagem no banco do motorista ou no banco do passageiro. A gente teve um update parecido no Forza Horizon 4, então esse tipo de update não é novidade no Forza Horizon. E na capa dessa pista, onde os desenvolvedores estavam mostrando lá o modo foto, que é óbvio que a gente vai ter nesse update, tem um Rodem Monaro VXR que tem lá no Forza Horizon 4. Ou seja, temos a pista do primeiro carro reciclado do Forza Horizon 4. Para quem achou que esse update a gente ia ter novos carros, assim como a gente está tendo nesse update atual, eu pesquisei o Rodem Monaro que o cara está lá na foto, ele é do Forza Horizon 4. Outra pista que a gente já sabe sobre esse novo update que vai chegar para a gente na semana que vem, eu acho que vai ser divulgado na sexta-feira agora, são as modificações de carros de longa viagem. Para mim os carros de longa viagem devem ser os carros SUVs, né? Então provavelmente a gente vai ter novos carros SUV, que eu sinceramente não gosto, ou só vai chegar para a gente as modificações para eles. Eu vou falar para você, mas eu estou com aquele mau pressentimento, tá? Os últimos dois updates foram excelentes em termos de carros. A gente tem que levar em consideração também que a gente está ganhando carros aí de graça, né? Que outros jogos de corrida não conseguem fazer isso para a gente. Eles deixaram a gente mal acostumado, né? Então a gente tem o direito de reclamar. Eu sei que alguns jogadores aí vão perguntar, mas o modo online, eles estão trazendo aí atualizações para o Event Lab, para o modo foto, mas o modo online, cadê a ranqueada, mano? Eu acho que eles não vão trazer ranqueada para a gente não, tá? E se trazer, talvez vai ser tarde demais, porque o novo Forza Motor Sport, eu acredito que ele vai ser lançado lá para o mês de outubro. A gente está praticamente no meio do mês, e mês que vem vai ser anunciado o novo Forza Motor Sport, que eu acredito que vai ser lançado em outubro ou novembro. Se o pessoal do Forza trazer uma atualização, trazer o modo online que eu sempre sonhei, lá para o final do ano, cara, eu sinceramente não vou agradecer eles não, vou xingar eles tudinho, porque se não trouxe a ranqueada, as opções de customização para a gente até agora, não precisa trazer mais não. Sem contar que esse ano a gente vai ter lançamentos aí do The Crew Motor Fast, que eu acredito que vai ser anunciado no mês que vem também. E a gente também tem o lançamento do Test Drive, né? Que por enquanto a gente não tem data, eu acho que vai ser lançado lá para o ano que vem. A última informação que eu tive sobre o Test Drive, né? A última informação recente aí é que a gente não vai ter aquelas casinhas igual a gente tem no Forza Horizon, em cada canto do mapa. E eu acho que o Test Drive antigo, eles tinham também as casinhas espalhadas, mas pelo menos de início, né? Acredito que depois a gente vai ter essas atualizações aí nesse novo Test Drive. Pelo que eu vi, por enquanto a gente vai poder hospedar naquele Solar Hotel. E pelo que eu vi, esse hotel vai funcionar como uma ranqueada também. Quanto mais o seu nível vai subindo, você vai se hospedando nos melhores quartos. E lá também vai ter uma opção de você se conectar com outros jogadores também, fazer a exposição dos seus carros. Como lá é um hotel de luxo, vai caber tudo ali. Vai ser tipo um festival principal do Forza Horizon, só que todo mundo dentro de um hotel. Vai ser interessante isso aí. Mas por enquanto, né? Esse jogo só mostra fotos pra gente, algumas informações, mas nunca dá a data de lançamento. Eu tô bastante curioso. Eu tô mais empolgado com o Test Drive do que com o The Crew Motor Fest. Mas deixa aí nos comentários quais jogos você tá mais empolgado para o lançamento. E pra finalizar, talvez não com chave de ouro, né? A gente tá tendo uma promoção lá na Steam. A EA colocou Need for Speed Hit, Need for Speed Payback, Hot Pursuit, Need for Speed Unbound, Dirt Rally 5, Grid Legends. Todos esses jogos por apenas R$ 95,00. Eu sinceramente não fiquei empolgado com esse pacote aí de carros aí, essa coleção da EA. Os únicos jogos que eu achei interessante, Need for Speed Unbound, é um joguinho legalzinho. E o Grid Legends é legal, só que ele não tem sensação nenhuma de velocidade. Mas eu quero saber de você. Você compraria esse pacote de jogos aí da EA? Então é isso. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas que eu estou sempre atualizando pra você, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho